é muito bom dia olha só estamos aqui no bairro solemar e vamos até ali o caissar em sempre faço vídeos de lá para cá né e venho e não venho até aqui dessa vez estamos aqui e logo no comecinho aqui já dá para ver que já estão fazendo aqui vai ter um banheiro aqui na praia grande interessante em é porque aqui e não tem restaurante entre este e começo da cidade tão curioso já saiu do planejamento que tinha né é porque o quiosque que teria é lá na frente na não sei o que solano né e também no comecinho aqui na de quase na divisa com a cidade de mongaguá vai ter um banheiro público da praia grande serão 18 eu vou fazer uma matéria completa depois sobre os banheiros né mas nesse percurso que a gente vai até o caissara para dar para ter uma ideia aí de alguns já neste trecho certo é muito bom bora lá gente praia grande terça-feira eu gravei um vídeo coloquei no instagram acho que eu coloquei aqui também falei que hoje é quinta-feira escrevi terça mas falei quinta gente tô meio meio desnorteado com as datas em bom esse trechinho aqui tem que virar não dá para seguir reto tem um rio aqui na frente um rio que desemboca no mar se você não nunca ouviu falar não conhece este rio olha no meu canal procura aí rio itinga praia grande rio itinga já fiz uns três vídeos mostrando ele fiz com e fiz mostrando ele lá no comecinho praticamente uma boa parte dele e aí você vai conhecer esse rio que desemboca no mar então por conta deste rio tem que desviar aqui para a Avenida Presidente Kennedy nesse sentido que eu tô fazendo é fácil você viu ó contornou passando aqui por cima do rio na ponte tá vendo e aí vira direita de novo quando vem de lá para cá aí você tem que fazer o balãozinho ali no na quadra porque é contramão ali é proibido ao Vicente o senhor Vicente o esposo aí da dona a Odete dona Odete a detinha ele mudou para cá tem pouco tempo comprou imóvel conosco e ele anda muito de bicicleta gente e na praia grande inteira a praia grande proporciona isso né olha aí ó que bonita praia aqui é solemar ainda tá inclusive tem uma casa para vender aqui nessa rua preciso ver que a proprietária está disponível ainda né que eles não comunicam a gente quando vende certo então é isso ó aqui ó nesse ponto aqui ó é onde teria um restaurante um quiosque já viu que não tem mais nada e eu acho que não vai ter mais e infelizmente os restaurantes os quiosques dessa região todinha aqui a maioria desistiram não conseguiram com o projeto prefeitura também não insistiu nisso como bem disse a prefeita muitas moradores também não querem então mudou o projeto dos pontos que seriam os restaurantes os quiosques tá o primeiro restaurante que a gente vai ver é ali no real o bairro real que na verdade ele tá meia boca né gente a estrutura tá meio pronta lá estão atendendo meia boca estou falando de coisa de 15 dias atrás vamos ver como é que tá hoje já fizeram um negócio decente ó aqui tá o totem do solemar estamos na altura da avenida da praia do número vinte mil e duzentos certo aí ó altura número vinte mil novecentos e oitenta mais um banheiro a mil novecentos e oitenta é onde vai ser construído outro banheiro e aqui ainda é solemar agora começa o flórida aqui ó tá vendo nessa rua aqui começa flórida na altura do número dezenove mil setecentos e cinquenta então no bairro do solemar tem dois banheiros sendo construídos o que é estranho porque lá só tem um teria um restaurante e um quiosque então eu acho que o projeto tá todo diferente do que foi anunciado tá acho não já estou afirmando porque eu tenho todo o croquis dos restaurantes fiz vários vídeos dos quiosques né e a prefeitura tem um projeto também que eu participei da reunião da aprovação do projeto e tá mexendo ali ó tá fazendo uma coisa ali também da aprovação do projeto do resta dos banheiros eu vi lá o croquis então lá são 18 entre cada quiosque cada restaurante então no bairro do solmar já vimos dois dois banheiros sendo construídos ok bom sendo construído tá o tapume lá né um abraço pro meu amigo do ilho a cristiane que mora aqui nessa rua aqui ó do flores bem aqui ó uma das orquídeas um abraço meu super amigo do ilho muito bom estamos aqui na altura agora do número dezoito mil e quinhentos da avenida praia bairro do flórida ainda tá já já vamos chegar no real olha olha o tamanho do percurso que nós andamos não tem nenhum banheiro sendo construído hein olha só eu vi um pessoal ali agora no meio do caminho mexendo em alguma coisa no calçadão eu acho que ali é um outro banheiro que vão construir só que ali está em cima do calçadão não tá naqueles trechos de banheiro tá estranho porque ó todo esse trecho de mais de um quilômetro olha e eu acho que não demarcaram tudo ainda ó estamos dezessete e oitocentos e vinte e oito e eu acho que não demarcaram todos os banheiros ainda ó porque no flórida até agora nenhum banheiro e eu vi ali um pessoal fazendo uma colocando algum tipo de cercado olha já estamos chegando no bairro do real tá vendo eu vou mandar um e-mail para a prefeitura pedir o ponto exato de cada banheiro e assim que eles me fornecerem eu gravo o vídeo pra vocês combinado explicando onde daqui pra lá é real então quando a prefeitura me mandar essas informações eu falo pra vocês onde será onde serão cada banheiro na beira da praia tá porque nós vimos que no solemar tem dois o que não está dentro do que o que parecia um lá na divisa com o mongaguá praticamente e o outro na divisa com o flórida tem uns 200 metros antes do flórida tá e no flórida não tem nenhum e no real até agora também nada olha só já estamos no real já e uns 500 metros e nenhum banheiro pelo menos demarcado ainda ok não é que está definido que é isso tá gente tô dizendo que não há nenhuma demarcação não tão como tapumes que nós vimos em alguns ok ok ó até aqui não tem nenhum tapume desde o solemar então eu acho que estão montando ainda estão definindo ainda certo então não vamos afirmar que ó não vai ter banheiro aqui nesse trecho tá por enquanto hoje é dia 1º de agosto e não tem nenhum tapume marcando onde serão os banheiros desta região somente no solemar que tem dois tapumes com as placas de identificação dizendo que vai ser banheiro puro certo para não dizer ah vai ter e você falou que não vai ter não tô dizendo que não tem a identificação não tem nenhuma informação como tem lá no solemar como tem lá na aviação guilhermina né em alguns lugares já tem aí os tapumes essa região somente no solemar tem os tapumes dizendo onde serão os banheiros ok muito bom já deu o like aí não vai dizer que você esqueceu de dar o like dá o like que dá tempo hein hahaha ótimo dia o celular tá tocando mas eu não vou atender que tô dirigindo mas é pessoas querendo comprar imóvel ou vender o seu imóvel na pré-grande sou corretor de imóveis e eu atendo pré-grande inteira desde o forte até o solemar olha o banho o quiosque do real gente ele está assim semi pronto mas lá dentro já estão atendendo tudo meia boca mais ou menos nada bonitinho tá bom mas tô atendendo na praia não entendi nada ali muito bom aqui é real ainda tá já já vamos chegar no caissara e é onde vou encerrar este vídeo que eu faço sempre bastante vídeo caissara até o forte né e pra essa região de cá tenho feito pouco ultimamente frio né a gente pegar minha motinho em breve vou pegar a moto novamente e vou até lá pra mostrar bonitinho o calçadão pra vocês a praia combinado? muito bom então bora dar o like aí curtir compartilhar pra igreja sempre incrível e maravilhosa altura número 15.380 ou seja estamos chegando já no caissara 15.380 real bairro do real aqui a estação elevatória da sabesp na direção do emissário tem um emissário lá na kennedy tá nessa direção aqui o emissário submarino que manda o esgoto pré-condicionado lá pro fundo do mar a 4 km e 400 ó aqui está o totem do caissara então chegamos no caissara certo? muito bom dia pra você uma ótima semana curta e compartilhe e até o próximo vídeo pessoal valeu até mais